A importância do voto Da que estamos em um ano De eleições A importância do voto Cadê os aplausos? Agora sim, pode aplaudir Luciano Nel e Daniel Oribil A importância do voto A importância do voto Eu vim aqui pra falar Nós não podemos vender A quem chega pra contar E se quem compra eu for ruim Não podemos reclamar Nós devemos votar De opinião formada Votar na pessoa certa Pra cidade organizada Quem vota errado Não tem direito de cobrar A obedião formada Faz a nação mais feliz Quem dá importância ao voto Sabe o que faz, o que diz Que o voto é quem decide O destino do país O vosso Lula Luiz A batia foi no Grande No dia 7 de Outubro O voto é muito importante Pra cidade Teu orgulho Do novo really O voto é muito importante E causa um menor defeito Vota é uma decisão Que precisa ter respeito Porque quem vota em ladrão É ladrão do mesmo jeito O país está desse jeito Hoje muito violento A pobreza está vencendo Pelo maior sofrimento Porque o voto é trocado Pelo saco de senão Quem não tem conhecimento Vota de qualquer maneira Mas é preciso votar De uma forma verdadeira Porque dar um voto errado É um grande peixão Eu não vou fazer besteira Já tenho isso em meu sentido Não vou atacar ninguém Quem defendeu meu partido Que antes do jogo não tem E nem vencedor nem venci Quem é eleitor Mãe vendido Não possui capacidade Nós não devemos votar Por dinheiro ou amizade E quem negocia Eu voto Pra mim não tem É a oportunidade É a oportunidade De se agir com venência A gente tem que votar Atirando na consciência Pra quem vai pra prefeitura Ou quem vai pra presidência Mais do que a gente pensa O voto tem importância Tem gente que tá votando No peito a acumulância E dizer que votar é ruim Isso é muito ignorância Hoje é muito ignorância Violência e desrespeito Porque quem vai pra Lurda Não sabe votar direito E todo mundo lá daqui Já sabe que o país é desse jeito Quem sabe votar direito Depois não perde o juízo Vai ver um país crescendo E se livrar do prejuízo É muito melhor votar Aqui pra Lurda Indecido Se o voto fosse preciso Haveria mais capricho Ninguém via uma criança Capando coisa no lixo Seres humanos vivendo Do mesmo jeito onde vive Cadê os aplausos pra Daniel Olímpio e Luciano Neonel Concluindo as cestilhas Vamos agora pra o mod em sete sílabas O tempo é o mesmo Aliás, o tempo é um pouquinho menor As cestilhas são seis minutos E nos modos, cinco minutos Tempo, cinco minutos Atenção, público presente Membros da comissão Atenção, poetas O mod em sete é o seguinte Não posso pagar num dia Os erros da vida inteira Não posso pagar num dia Os erros da vida inteira Cadê os aplausos Pra Luciano Neonel E Daniel Olímpio Não posso pagar num dia Não posso pagar num dia Mas vamos pagar num dia Mas vamos pagar num dia Se oние entre o Ralph A春 plants vive A春 plants vive A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Não se tome na vida um delinquente Se o destino se torna tão tristonho É preciso correr atrás do sonho E tirar tudo de mal da sua mente Pra seguir o caminho diferente Desses versos que eu canto de alerta Os seus erros da vida eu não conserto Mas conselho que alguém também conduz Quando tudo falhar, procura a luz Abre os olhos e a vida está por pé Quando tudo falhar, procura a sorte Que a luz vem brigar o mundo ao pago Que o homem na vida é sempre fraco O caminho que ele tem nunca é forte Nessa vida não queima nada a morte Que o túmulo da gente está aberto O caminho da morte é sempre certo Uma corra cabela e uma luz O caminho da morte é sempre fraco O caminho da morte é sempre fraco O caminho da morte é sempre fraco É preciso enfrentar o seu destino Pois a vida reserva uma surpresa Ninguém pode viver só de tristeza E me chorando do jeito de menino Quando me encontrar, algum ladrinho do que há Nem se torna esperto Ninguém acha um oásis do deserto Sem sofrer com o peso e uma cruz Quando tudo falhar, procura a luz Abre os olhos e a vida está por pé Quando tudo falhar, procura a luz Abre os olhos e a vida está por pé Quando tudo falhar, siga em carreira Procurando o seu banco em cada dia Transformando a dor em alegria E essa vida da gente é passageira Nosso astro da música brasileira O seu nome de rei está aberto O da música ainda é o Roberto Nosso rei doce do homem é Jesus E quando o mundo vai dar Procurando a luz Abre os olhos e a vida está por pé Abre os olhos e a vida está por pé É preciso correr para que o pecado não alcance você na caminhada Presta os passos durante essa jornada Que o caminho não vem atormentado Se o portão da mudança está fechado O portão da desgraça vive aberto E é melhor procurar o caminho certo Sendo assim, melhor você produz Quando tudo falhar, procura a luz Abre os olhos que a mente está buscando Quando tudo falhado e incomodado Põe Cristo na sua direção Que Deus adorou o meu coração O seu sonho será realizado Quando eu vejo meu texto do meu lado Eu me sinto mais livre, mais liberto Vou a mão de Jesus, pego e aperto E no caminho que eu consinto a Jesus Quando o povo vai lá, procure a luz Abre os olhos da vida Abre os olhos da mata Abre os apósos pra Daniel, Lúcio e Luciano Leonel Construindo o pódio Décacílabo Registrar a presença de Aldemã Ramonato Também do Guerva Chipacito Além do Chico da Cara de Vigilância E agradecer A Kander Wagner Não é? Música, IPB, voz, voz Vamos falar sobre as várias vezes Som e a hora disponível Qualidade de 4 mil Valeu E isso vai te dar E isso vai te dar E isso vai te dar Deu o nome como se fosse um registro Na verdade Quer dizer, tão presente, mas de outra forma Espiritualmente aqui Aldivão Lourado Confesso que eu não entendi o que O que eu estou subindo disso Saia justa essa Chico Maci também já Partiu para outra menção E Chico da Cara de Vigilância Os três estão aqui, mas não Em matéria com a gente aqui Mas que eu estou fora Lembrei agora de uma situação Que aconteceu com o João Paraibano Cantando em São Paulo E aí O assunto era Espiritismo Aí João Paraibano Meio por fora do assunto Cantando por ali Arranhando Acaba chegou E disse João Falei Allan Kardec Aí disse Agora eu mando um abraço Para o Paulo Kardec Que está aqui O que eu disse agora Eu disse que sinceramente não entendi Até porque eu não sou daqui Eu não poderia saber que Eu já tinha falecido, né? Então isso eu venho e agradecer Outra tal de Vandorato Quanto a Chico Maciê E Chico da Cara de Vigilância Né? Homenagens póstumas Tá certo? Pediu o período de silêncio Você refaz depois disso Não é Antônio? Então tá O mundo entende Vamos agora para O gênero final da dupla Daniel Olímpio e Luciano Mas eu morrei Quando eu disse A gente está a presença Quem gosta de cantoria Tá aqui, né? Acho que tem mais gente Que eles aqui Com certeza Então Assista respondido Conforme foi perguntado Mais cinco minutos Vamos aplausos de vocês Para Daniel Olímpio E Luciano Leumel Tendo tempo de eleição A Tazinha vem carro e moto Eleitor vendendo voto Comigo apertando mão Gente da oposição Criticando o outro lado Promessa em carros fracos Colendação de partido Assim está respondido Conforme foi perguntado Moleque, toma a cachaça Toma a bebida e se embriaga Compa fiado e não paga E meu sai só quando passa E todo lugar que passa É o rei do meu morado Cada um mais desgraçado Pior do que o marido Assim está respondido Conforme foi perguntado E o rei do meu morado Tem uma tidinha e se embriaga Entrendo ao povo Adeus Tem uma tidinha e se embriaga Em 1917 A vida em causamento, há 60 anos atrás, o respeito entre os casais, era mesmo 100%, quando chegava o momento, do casal ficar pelado, o lençol era furado, e o namoro era escondido, assim ele estava escondido, conforme foi perguntado. Música Todo velho é sofredor, Música Música Quando passa dos 80, Cada junto é uma dor, Como velho faz amor, Música Perlimo é todo suado, O sacrifício mandado, O motor quase batido, E assim que está resolvido, O motor foi perguntado. Música O nosso antoio sobrinho, É cantador gente boa, Música Muito mais que uma pessoa, Trata ele com carinho, Música Hoje enquanto pega o pinho, Música Música O trabalhador do eixo, Música O que sobra do salário, Música Que faz o patrão direito, Que faz o patrão direito, Respeitado o empregado, Mas se ele for safado, Música 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 Aplausos para Daniel, Música Música